Ei! Cle... Ei! Cleiciano, o que é isso? Tanto sono que eu não entendi nada que você falou. O negócio é saber ir pro mundo. É, gente, abre pro mundo. Abre pro mundo. Tá? É isso. IAAAAAAA! IAAAAAAA! Tá com pau, não! IAAAAAAA! Meu Deus. Eu tava muito alto, eu não vi. IAAAAAAA! Tá com pau, IAAAAAAA! Queima! IThey! Queima, queima! IITA! IEEE! Tá com pau! Vai pulei com pau, IAAAAAAA! 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 I я и neolель space! Gente, foi horrível... Foi horrível! Eu olhei pro lado...